Clínio Onco, clínica de oncologia de Porto Alegre. Aqui o paciente está em casa. A Clínio Onco é a mais completa e moderna clínica especializada no tratamento de quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e anticorpos monoclonais. E tem como objetivos a prevenção, o diagnóstico, o tratamento dos tumores e a reabilitação do paciente durante e após o tratamento. Nosso staff, com mais de 30 profissionais, está focado em prestar excelência em atendimento ao paciente e sua família. Aqui, o paciente encontra o local privilegiado, pleno em um atendimento personalizado e transparente, sinônimo de carinho e dedicação. A vida é importante para a nossa equipe. A Clínio Onco oferece suporte multidisciplinar em todas as áreas que podem proporcionar uma melhor qualidade de vida. O paciente de bem com a vida. Atualmente, a maioria das quimioterapias e ou imunoterapias podem ser realizadas na clínica. Na Clínio Onco, os pacientes que realizam tratamento ficam confortavelmente acomodados, podendo um familiar acompanhar o paciente durante a aplicação. Busca permanente de novos tratamentos. O corpo médico da Clínio Onco está em constante atualização, participando dos principais congressos nacionais e internacionais de oncologia, estando sempre atento a novas possibilidades terapêuticas nesta área do conhecimento, que está em constante evolução. O paciente bem informado. Especialmente direcionados ao paciente com câncer e sua família, também foram criados eventos, palestras para melhor entendimento do câncer e suas implicações físicas, emocionais e sociais. Isto reforça o comprometimento e a valorização do bem-estar e segurança dos nossos pacientes. Tecnologia em prol da vida. A quimioterapia, a imunoterapia, a terapia biológica e os bisfosfonados são preparados por um farmacêutico qualificado em uma cabine especial, chamada de capela de fluxo laminar. Conectados ao mundo. Nosso site disponibiliza informações adequadas e notícias atualizadas sobre o câncer e avanços no seu diagnóstico e prevenção. Próximos ao paciente. O site Clinionco possibilita ainda o agendamento de consultas online, o esclarecimento de dúvidas via e-mail no ícone Fale com a equipe e dá acesso à agenda de eventos programados. Clinionco. Amor e proteção pela vida que existe em você.